Leandro Moura, prefeito de Santa Mária. Prefeito, hoje qual o objetivo da visita a Caxias? Eu primeiramente quero dar um bom dia, quero agradecer aqui a equipe da doutora Márcia, e assim, quem quer plantar essa secretaria lá no nosso município, é uma cidade pequena, então eu vim acompanhando aqui nas redes sociais que Caxias é muito forte aqui sobre essas ações, então eu vim a busca de conhecimento, ver como funciona, ver a estrutura da secretaria, que a gente quer levar lá para Santa Mária, que é uma cidade turística, dos lençóis, então a gente quer valorizar as mulheres lá nos municípios, no qual não tem essa secretaria lá, então eu vejo que é necessário a gente dar o valor, então na minha campanha, foi um dos primeiros campanhas que eu falei que eu ia valorizar as mulheres, impossível plantar essa secretaria, então o primeiro é que tem que buscar esse conhecimento para poder criar essa secretaria lá, ou uma coordenação. Na verdade é uma parceria, não é que você contém com Caxias, levando ideias, é informação que você tem que colocar em uma cidade para quem não conhece também. Sim, isso mesmo, é uma parceria que a gente quer fazer com Caxias, e vamos plantar lá no nosso município, eu acredito que vai dar certo, já deu certo. Você já visitou a cidade? Não, estou, primeira vez que estou vindo aqui, primeira vez que estou vindo aqui, é diretamente aqui na secretaria, olha quem vai conhecer o resto da cidade aí. Pelo que vocês já escutaram, que a equipe já escutou, realmente é um trabalho importante que precisa ser implantado no município? Com certeza, com certeza é um trabalho muito importante, deve ser implantado, eu acho que assim, todo município tem que ter, aqui do Maranhão, as cidades maranhenses, tem que ter essa visão, tem que levar esse projeto, tem que buscar esse conhecimento, levar para toda a cidade, eu acredito que São Tomaro vai ganhar um, vai ser, eu acredito que, mensagens ambiental, a gente vai valorizar mais, e eu acredito que as mulheres vão, agradecer muito por esse projeto, que eles querem implantar lá. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.